Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pinhão. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, bom dia para todos que nos acompanham, eu sou Denise Pinhão, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para o programa Evangelho e Vida desta semana. Hoje nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo se encontra no capítulo 28 que nos fala sobre a coletânea de preces espíritas. É o último capítulo do Evangelho, onde Allan Kardec nos traz orientações, esclarecimentos sobre a importância, a qualidade e o objetivo da prece. E não é por acaso, amigo ouvinte, que o Codificador nos trouxe essas informações no final desta obra. Esse título, a coletânea de preces espíritas, vem complementar, vem agrupar ideias, vem sendo uma síntese de todos os temas, conceitos trabalhados por Kardec sobre os ensinamentos das máximas morais do Cristo. Podemos entender assim, nos capítulos anteriores, nossa atenção se voltou para a reflexão sobre os ensinos de Jesus, dentro dos preceitos da doutrina espírita. E agora, com a coletânea de preces, tudo aquilo que nós estudamos, todo o conhecimento apreendido, nos trazido por Kardec, está sintetizado, organizado de forma didática nessa coletânea de preces. É um caminho para que a gente possa ampliar nossos horizontes, para um melhor entendimento do verdadeiro propósito da prece. E o que é a prece? O que a prece deve representar? A prece é um estado de comunhão com Deus. A prece representa um estado de presença, nesse momento da profunda dimensão espiritual com as energias superiores. Podemos entender também que a prece é uma invocação e que por meio dela nos dirigimos, nos elevamos a Deus pelo nosso pensamento, fazendo contato com Deus. com algo ou alguém com quem queremos nos conectar naquele momento. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando dita pelo coração de quem ora. Então, olha que bonito e que profundo. Quando dita pelo coração. Então, a gente já tem uma orientação aí de que mais do que as palavras, é o sentido, ou melhor, é o sentir e falar com o coração. Os capítulos anteriores do evangelho pré-estabelecem a razão, o entendimento de tudo que o codificador veio trabalhando com base nos princípios doutrinários, mas somente nesse momento de comunhão íntima com Deus, que a prece promove em nós, é que passamos a viver e a praticar o evangelho em sua plenitude. No preâmbulo do capítulo 28, coletânea de preces, no item 1, de acordo com Kardec, os espíritos sempre disseram, E agora acrescenta Kardec a esse comentário dos espíritos. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma, é para fixar as ideias e, principalmente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele e, ainda menos, entre os adeptos do espiritismo, porque Deus as aceita, todas, quando são sinceras. E continua Kardec, não se deve, portanto, considerar esta coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento para as suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. Aqui, vamos refletir um pouquinho, amigo ouvinte. Aqui o destaque é para o pensamento e não para as palavras. A força do pensamento, a vibração que o pensamento é capaz de alcançar em consonância com o sentimento no momento da oração. A prece não deve ser somente evocação de palavras, mas sim uma experiência profunda que emana da nossa alma, do nosso eu superior, nos ligando, nos elevando a Deus. Historicamente falando, se em algumas tradições, civilizações, religiosas, as orações eram decoradas, cumprindo o ritual de palavras, Kardec vem nos trazendo e, por que não dizer, nos convidando a uma nova prática na oportunidade da prece, numa perspectiva do sentimento. Primeiro, é o sentir com o coração. Aqui, amigo ouvinte, a gente observa a importância do pensamento elevado junto ao desejo profundo do nosso coração. É evocar as palavras com a sinceridade desse desejo que está contido no fundo da alma da criatura. Esse é o objetivo da prece quando elevamos nossa alma a Deus. Na colitânea de preces, está contido os pontos principais do Espiritismo. Mas agora, é como se o codificador, de uma forma muito didática, nos dissesse O conhecimento já foi trazido. É chegado o tempo de aplicar o conhecimento na transformação do sentimento, no processo de comunhão com Deus. E a prece, meus irmãos, é esse ponto de interseção, nessa comunicação entre a criatura e o Criador. Lembremos-nos de Jesus também, quando ele nos disse Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Qual o ensinamento aqui? A oração é esse momento entre você e Deus. Uma intimidade. É comunicar. É conversar com Deus em secreto. Sem ninguém interferir. E em quantos momentos no Evangelho a gente percebe Que Jesus se recolhia, Jesus se recolhia no seu silêncio e em muitas situações orava. Vinha ao encontro do Pai. Ele nos deixou esse exemplo. E esse exemplo do Mestre é seguido por nós? A prece nos liga a Deus. É o veículo para escutarmos Deus. Muitas pessoas pensam que orar é só pedir a Deus. É um momento de comunhão espiritual. A oração é o pão espiritual. É o que nos alimenta dessa energia que nos renova. Nos purifica, nos dá ânimo, coragem, perseverança diante dos reveses, das dificuldades da vida. Mas a prece não é o momento só para a gente pedir. Mas também para a gente escutar Deus. É através deste escuta que nós vamos encontrar, nós vamos entender que Deus fala conosco. Deus toca no nosso coração. Deus nos dá as respostas. Talvez não no tempo e da forma como gostaríamos de receber. Mas nunca esqueçamos que a resposta sempre vem. Os recursos não nos faltam. A providência divina sempre está conosco. Voltando ao texto do Evangelho, no final do preâmbulo, numa citação de Paulo, que consta no capítulo 27, item 16, nos diz assim. Uma qualidade essencial da prece é ser compreensível para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender. Por quanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira. E que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que encerram muitas vezes são abafadas pela quantidade de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer, refletir. Só com essas condições a prece pode atingir o seu objetivo. De outra forma, ela não passará de ruído. Também observamos com que ar de distração e inconstância elas são pronunciadas na maioria das vezes. Vemos que os lábios se movem, porém, pela expressão fisionômica, pelo som da voz, percebe-se que se trata de um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma fica indiferente. Nesse trecho do Evangelho, onde Kardec cita Paulo, no capítulo 27, item 16, ele destaca como qualidade essencial da prece dela ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Ou seja, a prece deve ser de fácil entendimento. É entender o que a essência daquela ideia nos traz no nosso coração, no nosso íntimo. E aqui também a gente lembra da parábola entre o fariseu e o publicando. Os dois estavam orando, porém tiveram atitudes distintas. Um aspecto importante aqui, para o nosso aprendizado, é justamente da gente entender que a prece deve ser feita com humildade, tal como o publicano fez, diferente do fariseu que demonstrou o tempo todo o seu orgulho. A alma se elevando, se ligando a Deus, não deve ter na nossa mente, senão a humildade sincera, na aceitação da vontade divina. E a postura do fariseu nessa parábola, transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores do que os outros, pela nossa posição social ou posição no trabalho. Enfim, é entender que o que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do espírito. Continuando, Kardec também destaca para a gente a principal qualidade da prece. Ele nos diz que a prece deve ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância. Revelar uma ideia deve, enfim, fazer refletir. Só com essas condições a prece pode atingir o seu objetivo. De outra forma, ela não passará de ruído. E a gente seguindo esse pensamento de Kardec, a gente pode entender que a prece clara é aquela na qual a gente consegue manter o nosso foco, a nossa atenção se volta, se mantém para a nossa intenção. Aquilo que a gente deseja alcançar no nosso pedido a Deus. Da mesma forma, a prece deve ser simples. É a gente orar com humildade. É estar diante de Deus numa atitude de nos reconhecermos na nossa pequenez. É o filho que se volta para o pai com humildade no coração. E a prece precisa, ou seja, aquela prece concisa, sem muitas palavras, mas revelando o que realmente a gente traz na nossa essência. A essa altura, você ouvinte pode estar se perguntando, mas e sobre as preces contidas neste capítulo? Vamos lá, então. Kardec dividiu as preces em cinco categorias. E na sequência, nós vamos encontrar preces gerais, preces por si mesmo, preces pelos outros, preces pelos que não estão mais na terra e preces pelos doentes e obsidiados. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre cada tópico. Em cada um tem sempre o prefácio, explicando, nos trazendo, a apresentação de cada prece. Por exemplo, nas preces gerais, nós vamos encontrar ali a referência da oração dominical. Dominical vem do latim dominicus, que quer dizer oração do Senhor. Também nas preces gerais, a gente encontra preces para o início e final das reuniões espíritas, assim como preces para os médios. E aqui uma recomendação importante dos espíritos sobre a oração dominical. Essa oração inicia a coletânea de preces. De todas as preces, é a que vem em primeiro lugar. Nos foi ensinada por Jesus, quando os apóstolos lhe pediram para ensinar a orar. A oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na sua simplicidade. Em relação a essa prece do Pai Nosso, Kardec, nesse capítulo, ele vem nos explicando cada frase da oração, cada passagem do Pai Nosso. Amigo 20, é realmente muito, muito bonito. É uma parte de valiosa reflexão. Vale a pena. Fica aí a sugestão para quem puder conferir lá no Evangelho. E na sequência, nós vamos ter as preces por si mesmo. São aquelas preces dirigidas aos nossos anjos guardiãs, aos nossos espíritos protetores que nos acompanham. Prece para corrigir um defeito, ação de graça por uma vitória diante de uma tentação. Aí temos as preces pelos outros, pelos nossos irmãos encarnados. Aqui nós vamos pedir por aqueles em aflição, pelos nossos inimigos, que por acaso tenham nos feito mal. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Nessas preces pelos outros, a gente tem aqui o exemplo claro da caridade sendo exercida através do benefício que a prece nos traz. A gente vai pedir para o outro. A gente está sendo caridoso nesse momento em que a gente dirige essa prece. Depois temos preces pelos que não estão mais aqui na Terra, por aquele que acabou de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeições, pelas almas sofredoras que pedem preces por um inimigo morto, um criminoso, enfim. E seguindo aí na sequência, no final, preces pelos doentes e pelos obsidiados, pelos nossos irmãos sofredores, por aqueles que ainda padecem, sejam males físicos ou espirituais, a gente não esquecer de mencionar os doentes, aqueles que se comprasem ainda no mal, obsidiando outros irmãos. Então, a gente lembrar desses irmãos, dirigir a eles também, envolvendo eles nas preces. Será que em nossos momentos de prece, lembramos que muitas pessoas nessa vida têm sofrimentos, dores e muitas aflições? Pois então, somos todos irmãos e através da prece, precisamos viver esta fraternidade. Nessa coletânea, Kardec, com muita atenção e cuidado, nos deixou esses modelos de prece, para que possamos sempre lembrar de agradecer, de pedir, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, e lembrar também de louvar a Deus. Jesus é o nosso modelo, que seguiu servindo e amando o próximo em todo o tempo em que esteve na Terra, para que possamos também segui-lo. Amigo ouvinte, trouxemos aqui também, nos últimos parágrafos do livro Fonte Viva, na mensagem de número 149, no culto à prece. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos diz, a prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontrava e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvidês, pois que o culto à prece é marcha decisiva, a oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Linda essa mensagem, que nos diz que a prece é essa força de luz para nosso ideal e santifica o trabalho, impulsiona, motiva o nosso desejo para a fraternidade. A nossa mente se volta para propósitos elevados e toda essa energia é fonte de felicidade em nossa vida. A prece nos renova para Deus sempre. Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso estudo. No decorrer dos capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos nessa obra do Codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, ensinamentos valiosos e que sustentam todas as nossas boas ações que devemos, continuamente, nos esforçar e praticar aqui nessa experiência terrena. Ao longo das páginas, nos deparamos com as leis morais de Jesus e Kardec nos convida a praticá-las. A parte final, compostas pelas preces espíritas, representa nosso pensamento elevado a Deus na expressão sublime do sentimento do amor. Nesse sentido, constitui também oportunidade da prática da caridade. A prece é o canal, é o nosso exercício, nosso dever para com Deus. Na prece sincera, verdadeira, com a nossa essência divina, somos capazes de orar, agradecendo, pedindo e intercedendo pelos nossos irmãos em toda circunstância. Lembremos-nos, fora da caridade, não há salvação. e, através da prece, vivemos a caridade. Amigo ouvinte, agradecemos a companhia, a oportunidade do estudo e aqui nos despedimos e até uma próxima oportunidade. Desejamos muita saúde e paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Tchau.